Bom dia, Jânio. Bom dia, Mariana. Bom dia a todos. Então, Jânio, vamos começar o programa hoje falando sobre dengue. Quem acompanha aqui o Encontro com a Notícia sabe que a gente faz uma campanha bem intensa, né, pra que as pessoas se cuidem, não só naquele momento que tem epidemia, como aconteceu no ano passado, esse ano está mais tranquilo, mas em momentos como esse, que antecede o verão, e é aí que o cuidado tem que chegar, que as pessoas têm que ficar atentas, que os municípios têm que fazer alguma ação pra combater a proliferação do mosquito no verão. Pois é. O período das chuvas e da temperatura elevada é o período em que se registram os casos de dengue, os surtos, as epidemias. Mas o ovo do mosquito Aedes aegypti, ele fica meses e meses e meses ali aguardando pra eclodir, no outro ano, por exemplo. E se não tiver um trabalho entre janeiro e fevereiro de um ano pra um ano depois, certamente vai ter uma proliferação com muito mais intensidade. A notícia boa é que a equipe da Prefeitura, pelo menos aqui em Natal, está fazendo aquela visita de casa em casa pra detectar onde tem ali o ovo do Aedes aegypti, onde tem larva e fazer o devido combate. Aquela ação do carro fumaceiro, aquilo ali é quando já está havendo realmente um surto, uma proliferação muito intensa no período mesmo das chuvas e da temperatura elevada. Essa é a fase mais importante e várias vezes aqui no programa, quando a gente acompanhou e viu que a equipe não estava fazendo o devido trabalho, a gente chegou a dizer, olha, pela lógica, pelas probabilidades, é possível que daqui a quatro, cinco meses ali, quando começar fevereiro, março, venha um surto ou epidemia. E as autoridades sempre sabendo disso. E deixou que ocorressem várias vezes surtos e epidemias. Esse ano não teve e provavelmente no próximo ano também não terá, porque a equipe continua trabalhando. Então, esse trabalho que está sendo feito em Natal, recomenda-se, deve ser feito também nos outros municípios, para não se repetir aquela estatística, que sempre tem um município ou alguns municípios com surtos e epidemias e mortes, e outros onde não se registra sequer um caso mais expressivo de dengue. É muito importante que a ação seja feita em todo o Estado. E a responsabilidade maior é do prefeito. Aquela discussão se o mosquito é municipal, estadual ou federal, isso é bobagem. Os recursos estão no Ministério da Saúde, são liberados, mas a ação, a profilaxia, a prevenção, aí tem que ser uma equipe municipal e a época é essa.